Música Fala ai galera beleza? Mais um vídeo aqui do AMGC 4, Mod São Paulo Vamos ai para mais um episódio Bom, aproveitando ai, no próximo episódio aqui do AMGC 4 Vocês querem ai, que eu continue aqui no Mod São Paulo Que faça do Mod Los Angeles e o de Nova York Quero que eu vinha trazendo antigamente também Diga ai nos comentários se vocês querem os outros dois também né cara Que a gente fica variando ai Opa, acidente de trânsito, já começa o vídeo Já começa bem hein Autossalvamento especial Vem mano, vem pra cá Ambulância Vem Uma Duas Três Policiamento pra cá Vai mano, liga a sirene cara, é emergência mano, agora não precisa não que você já chegou Caramba, quando o bombeiro vai Você também vai, pega ai Você entra, vai Vem nesse carro Você nesse aqui Aê mano, tá bom ai vocês, vai Vem pra essa Vem pra essa vítima Ah tá, beleza Cada um já tá em sua vítima, beleza Vamos organizar esse trânsito ai, sai daqui cara Já começou os gemidos Sai daqui carrinho, vai sai Sai Mas que ótimo Mano esse gemido é muito tosco Quem mandou você pegar a vítima cara, põe no chão mano Põe no chão cara Cara, não faz isso mano Eu sei que você tá acidentado, mas não precisa desses gritinhos cara O maluco tá grave, como é que tá isso aqui Tá quase boa pro transporte Olha lá Bom, enquanto isso Enquanto tá tratando as vítimas ai Só instalar logo os guinches né cara Vem pra cá Cadê você Tem jeito aqui Vai mano Você, você Pega logo a maca Vamos agilizar logo esse atendimento Quem já tá pronto ai Essa vítima, beleza Pode vir pra cá, vai Leva essa Vai você E você Pega a maca Vai mano Leva logo essa vítima Essa ali já pode ser transportada E essa aqui Que era a vítima mais grave Já também Então Fechou Vai mano Vem aqui Você e você Pega a maca aqui E já era Pode voltar ai Pra base Beleza Tá resolvido aqui Só recolher os veículos ai Pra gente liberar a via ai Cara já começa com o acidente Cara já começa com o acidente de trânsito complicado hein Vai pode ir embora Pode ir embora também Você pega esse carro aqui vai Bora mano aqui cara Não crê com o maluco que o maluco que o maluco enganchou ali Vem pra cá vai Ah agora sim Vai pega esse carro ai Vai pega esse carro ai Agiliza mano Vamos embora Ae pronto Ae pronto Você eu vou deixar aqui mesmo cara Se tiver alguma ocorrência vocês vão ficar aqui já Cadê o guincho Vai mano Vai logo pra gente ganhar nosso dinheirinho vai Já começou com a ocorrência complicada Mas sim pessoal Voltando ai aproveite Diga ai nos comentários se vocês querem que eu traga de volta também ai O mod Los Angeles e o Nova York né cara Se não eu só vou fazer aqui do mod São Paulo Pronto Dois mil de crédito Beleza Olha ai já tem ocorrência policial A viatura já tá próxima Vai cara vai 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 Roubo de loja Bora rodoviária Vai mano Olha o cara aqui Vai maluco A joelha perdeu Perdeu Joelho Joelho Já era Opa Chegou outra ocorrência aqui cara Ah tem uma urgência médica bem aqui na Nessa ocorrência Mandar o SAMU pra cá Pode levar Vamos fazer o seguinte pessoal Vamos botar a polícia na rua ai Vamos botar a força tática Cara não adianta eu botar 4 policiais que não serve de nada aqui cara Aqui não é GTA mano Desse outro lado Bota a rota não Deixa uma viatura diária mesmo Boa vem pra cá Fica aqui mesmo Pegar sirene cara É emergência mano Vai é dentro do prédio aqui Dentro da loja Provavelmente foi uma vítima ai Do roubo né cara Início de incêndio Mas que beleza Onde é Onde é Vamos lá que a emergência é frenético né cara A ocorrência atrás da ocorrência Mandar um autotank mesmo Ah pessoal hoje eu vou gastar dinheiro cara Vou gastar os créditos tudo Não vou ficar aguardando viatura lá na base Não é igual o episódio passado Bom eu não vou usar o águia Só vou usar o águia Quando tiver uma vítima grave né cara A vítima que não tá grave Sem necessidade ai Cadê a viatura tá chegando cara Liga a sirene mano Código 3 velho Vai mano Você aqui Caminhãozinho da Mercedes, bacana Mais um acidente de trânsito Que ótimo O trânsito tá violento hoje Como eu disse, pode voltar pra base Vou gastar dinheiro hoje Cadê esse acidente? Acidente de trânsito Bom pessoal, esse aqui a gente vai mandar o águia Vai, vamos mandar o águia Tem viatura por aqui, cara A viatura tá próxima Nossa, bem do lado do acidente, parece que eu adivinhei Boa, já deixou a viatura aqui Vamos logo fechando o trânsito Vem aqui, cara, vem pra cá, vem pra cá Ó, vamos fechar o trânsito aqui Vem pra cá Já vou solicitar logo o águia, cara Ou não? Bom, vamos resolver logo aqui, né pessoal Vai mano, vai Pega a maca Tem mais outras ocorrências? Pô, tem mais um incêndio aqui, velho Mas que ótimo Tentar ficar tudo verde, hein pessoal Vai cara, pega logo essa vítima Vem pra cá Preciso dar usa, velho Vem a usa pro local Vai lá cara, vocês dois aí Pega equipamento Vamos desencarcerar logo essas vítimas Boa mano, liga a sirene, velho Código 3, velho Boa Não, velho Peraí, peraí Chegou outra ocorrência aqui pra vocês Veí e clean chama Mano, é muito rápido as ocorrências Vamos lá, acidente de trânsito Boa, já chegou Vai mano, desembarca logo Vai tratar logo dessas vítimas Vamos ver se precisa do águia Caraca, essa vítima tá quase morrendo, hein As duas, velho Vamos solicitar o águia sim, hein Cadê? Vem águia Vem aqui pro local Vem pra cá, velho Vamos puxar as viaturas aqui Ae, deixa eu bloqueando o trânsito Ó, o águia já chegou, cara Vem águia, pousa aqui, vai Tá bem pro pouso Beleza Ah, velho Solicita outra viatura pra vir, vai Vem pra cá, mano Vem, vamos mandar viaturas pra cá Pra incêndio Autobombas Pode vir, velho Bora, cara Apaga logo aí Controla esse send, velho Vem, vem, velho Vem, vem, eu tô aqui, velho Pra ir do cara Ah, caramba Ah, caramba Perdi minha viatura, velho Oh, o prédio tá muito quente Que ruim, hein Vai, mano Incêndio grave aí Vamos resolvendo logo Vamos resolver logo aqui esse acidente pra te liberar Ó, era pra vir o médico, né, velho Vai, entra aí Era pra ser o águia médico, né, cara Será que é em outro lugar? Ah, cara Eu acho que eu solicitei o águia aqui da parte da polícia, né, mano Mas que burrice, velho Será que serve? Vamos ver se serve Não serve Putz, velho Que burrice, cara Fiz cagada, pessoal Fiz merda Foi mal Já que não serve Vai embora, velho Vai embora Foi mal, pessoal Fiz burrice, velho Também, cara É muito tempo sem jogar o MSG, né, cara Tô desaprendendo tudo, velho Quer dizer, tô reaprendendo Vai, vem logo pra esse incêndio aqui Que tá complicado aqui a ocorrência, velho Vai, mano Vem pra cá você Você aqui pro prédio Você aqui Nossa, velho O incêndio tá grande Vai aí mesmo Pronto Não pode deixar vir pra esse prédio, cara Se espalhar aqui, já era Resolvi Ó, já chegou outra viatura Vem, mano Vem pra cá Não deixa espalhar nesse fogo Aí, tá bom Tá bom Tá bom Boa Bom, vamos lá nesse dia de trânsito Vai Já que fiz cagada Vai, pega a maca logo As vítimas já estão boas já Só estão prontas pro transporte Vocês também, vai Pega a maca Vai, bobeiro Sai daí, vai Vai Pode pegar essa vítima Ó, já tá boa Pega e leva já Pode voltar pra base Pega a vítima, mano Tá ali, cara Ó, pessoal Deixa pro próximo, né, cara No próximo a gente solicita o águia aí Boa Fica aqui Fica aqui mantendo o local Enquanto isso Bom, aqui já tá resolvido Já Praticamente, né, cara Vem pra cá Só falta pagar aquele foco ali Pode retornar Mano, o que é que essa ambulância tá fazendo aí, véi? Cara, você é retardado, mano Sai daí, véi Vai pra base, mano Bom, aqui tá resolvido também Deu um trabalhinho, hein Bom, pessoal Mesmo com aquela burrada ali do águia Mas, ó Ó que beleza Tudo branco Branco não, verde Tem mais um incêndio Caraca, isso é grande, hein Pera aí, pera aí Cadê a viatura? Vem, mano Vem pra cá, vai Deixa eu aproveitar você também Aproveitar que já tá aqui na rua Vem pro incêndio também Caramba, cadê os guincho, véi? É excesso de loucura fatal Nossa Opa Metei no bala, hein? Da QTA não, véi Vem logo Vai, mano Vem aqui, vem aqui, ó Ah, véi Que ótimo Bom, vamos resolver uma coisa de cada vez Deixa eu acabar logo com esse acidente aqui Que já tá me estressando, cara Cadê os guincho, véi? Mas que jumento, véi? Vem pra cá, mano É aqui, ó Ó o... Ó o outro jumento onde tá, cara Caramba, pessoal Tá... Tá estressante hoje, hein, véi? Já tem um morrendo aqui Vai, vamos Cadê o incêndio? Ah, esse bombeiro tem EPR Vai, cara Entra aí Não tem, véi? Caramba EPI Não é possível que ninguém tem aqui, cara Aê, véi Pega logo o equipamento Vai Ah, esse tem Finalmente Pega o extintor Beleza Vai Adentra lá Vocês também, vai Pega o EPI aí EPR Boa Cadê esse incêndio, cara Vai lá Você também Ajuda ele lá Vai Controlar esse incêndio Cadê a vítima? Parece que tá dentro do prédio Ué Será que tá lá embaixo Cadê a vítima, cara? A vítima tá dentro do prédio Mas Olha lá Não tem acesso ao prédio Não tô conseguindo Nossa, tá bugado, cara A vítima tá aqui embaixo Mas não tem como ele entrar Tá bugadão, véi É, pessoal Essa ocorrência vai falhar aí Vai falhar porque tá bugado, cara Não tem problema Vai ser tudo verde, véi Infelizmente Essa aí vai dar ruim E aí, mano Já prendeu essa maluca? Pode levar, cara Vamos encerrar tudo aqui Caramba Quanta ocorrência, véi É emergência sim, pessoal É agitado mesmo, véi Bom, vamos logo resolver esse acidente Vai, cara Boa, pode levar Essa aqui que vai falhar Porque tá bugado Boa, pode levar O que é que mais tem? Excesso de loucura fatal Tem vítimas? Não, não tem vítima Bora, mano Apaga aí, cara Tá fazendo o que, véi Vai buscar o extintor Ah, roubo de carteira Chegou o metrô da ocorrência Vem, mano É com vocês, vai Pega esse ladrão safado aí Cadê Batedor de carteira Ah, tá aqui, tá aqui, hein Tá armado, hein Bom, pessoal Vou ficar por essas ocorrências mesmo, hein Não vou atender mais nenhum A não ser chegar aí, hein Já tá bom por hoje Caramba Pega o bandido, mano Vai logo, cara Bom, incêndio controlado aí Botar pra base Aqui tá resolvido Já deu trabalho esse incêndio, hein Boa Bom, essa é aquela ocorrência bugada Roubo de carteira Bom, prendemos já E já tem outra ocorrência policial ali Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos aproveitar Vamos no embalo, cara Vai, entra aí Vem pra essa outra ocorrência Vai Já tamo na rua mesmo Ah, véi Duas vítimas já, cara Bora, viatura Chega logo, cara Prenda esse maluco aí Vai Vamos finalizar o vídeo aí Com essa ocorrência Ó, tudo verde, cara Essa aqui Repetindo Vai falhar Porque tá bugada, véi Bora, viatura Chega logo, cara Tá agredindo, véi, mano Reage, véi Dá um murro nele, cara Prendemos, hein Prendeu, prendeu, prendeu Boa Já bota os dois aí na viatura Boa, pessoal Consegui me prender, hein Aproveitar essa viatura aí, né, cara Já tá compreso Leva os dois, ó Vai, vem pra cá Vamos fazer um comboio aqui Finalizar o vídeo Ah, a vítima não tá grave Tá tranquila Pega a maca Vocês também Ó lá, falhou aquela Que eu disse que ia falhar Ó lá E do resto, tudo normal Vai ficar tudo verde Bom, vamos lá Pra base, cara Pra base, base Bom, pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje aí Deu trabalho aí, cara Mesmo com aquela burrice do águia Mais Ó lá Vai ficar tudo verdinho, cara Deixa aí seu like Adiciona os favoritos Compartilha o vídeo E até o próximo Vamos só acompanhar aqui A chegada Vai ficar tudo verde, ó Boa Até o próximo Falou E aí Obrigado.